Música Porque o final de semana realmente não foi dos mais tranquilos na capital não. Uma confusão acaba com uma pessoa ferida. Dessa vez aconteceu no residencial Cabriúva. O homem foi atingido com um tiro de escopeta e a repórter Rosely Mata em mais detalhes. Você vai ver agora. Olha, noite de sexta-feira e vem chegando aqui uma situação de um rapaz que levou um tiro na mão aqui. Esse rapaz, na realidade, você sabe quem que disparou contra você? Sei lá. Você tem rixa com alguém? Não. Olha, a informação é de que a ambulância número 03 foi buscar esse rapaz, esse paciente lá no residencial Cabriúva, lá no bairro da Sobral. A primeira informação é de que o tiro teria atingido no braço, mas a gente observou agora que foi um tiro na mão. Na realidade, foi um tiro de escopeta, mas apenas um chumbinho atingiu a mão do rapaz. A polícia militar foi chamada até o local porque parece que aconteceu uma confusão. As pessoas preferem não falar. O rapaz que teria sido a única vítima foi trazida para cá, mas como as imagens mostraram, ele passa bem. E essa tentativa de homicídio, que na realidade acabou atingindo somente a mão do rapaz, aconteceu no residencial Cabriúva, no bairro da Sobral. Do pronto-socorro, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Abertura da Sobral. Abertura da Sobral. Abertura da Sobral.